O lançamento do plano estratégico Viva o Turismo foi responsável por reunir nesta segunda-feira diversos órgãos e secretarias do Estado no Centro de Convenções do Hotel Fiesta. Embora tenha sido o primeiro setor a parar e o último a voltar na integralidade, o turismo é um dos poucos setores que tem a habilidade de se restabelecer com rapidez. Acreditando no potencial turístico do Estado, foi que o plano de retomada trouxe a expectativa de continuidade da Bahia como o primeiro lugar entre os destinos mais procurados por brasileiros no período pós-pandemia. Agora, com o avanço da vacinação, com toda a responsabilidade que o momento exige, nós já podemos vislumbrar uma retomada da atividade turística do Estado. Para isso, a Secretaria de Turismo do Estado lança o programa Viva Turismo Bahia, que está baseado em quatro pilares. Biossegurança sanitária nos equipamentos de características turísticas, qualificação e capacitação de mão de obra de empresários e de gestores públicos, obras de infraestrutura nos destinos turísticos da Bahia, e, por último, promoção do destino Bahia. Na ocasião do evento, foram assinados termos de cooperação técnica entre a Secretaria de Turismo e as Secretarias Estaduais de Cultura e do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte para a realização de ações conjuntas no turismo baiano. A retomada passa também pelo processo de qualificação, melhor articulação, e a CETRE está junto com a Secretaria de Cultura e com a Secretaria de Turismo, entrando com programas de qualificação nessa área, para que o nosso produto turístico, que já é belo pela natureza, também se transforme num produto de mais qualidade pela qualificação do seu atendimento, do seu receptivo. E é nesse sentido que nós vamos colocar mais de 60 turmas de curso do qualifica para o turismo, que são nas áreas mais importantes do turismo do Estado da Bahia, nos polos turísticos, qualificados desde camareiras, recepcionistas, taxistas, tudo isso para que o turista entenda a Bahia como um produto de qualidade. A proposta da Secretaria de Cultura, Arani Santana, é de divulgar as manifestações e tradições para fortalecer a diversidade cultural da Bahia. Porque nós entendemos que o turismo pode se fortalecer e enriquecer, mostrando essa diversidade que é a Bahia. Por isso que a nossa parceria passa por esse segmento cultural, que é muito forte, e que os turistas precisam entender o jeito de ser baiano, que passa por esse grande patrimônio histórico e imaterial que a Bahia vai oferecer. Eu estou muito feliz que estamos retornando ao nosso turismo, já estava em tempo, já estava com saudade, e que sejam todos bem-vindos, que tem muita segurança e muito axé para todos.